Boa tarde pessoal, meu nome é Igor, eu fui aprovado em medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte em Natal. Eu tô aqui pra dizer que o Kennedy, as aulas do Kennedy no YouTube ou no site dele, me ajudaram muito, principalmente em zoologia e botânica. Eu não sabia de nada desses assuntos, ele me deu a base de tudo isso. Por isso que eu tô aqui pra agradecer a ele e recomendar muito que vocês assistam ele, tá bom? Um abraço!